e aqui tem um negócio diferente rapaz ou isso aqui é do que homem esse é um pedal de bicicleta ah eu pensei que era um chinelo pô Oi gente eu pensei que era um chinelo você acredita que olhar é um pedal de no YouTube pode pode ou não pode pode ou não pode pode Ah então tá bom aqui é o lugar da bagaceira é o lugar do que homem da bagaceira aí falou a minha língua rapaz e eu pensando que aquilo era um chinelo e tu já viu isso se o cara quiser pode pôr no chinelo imagina E aí galera beleza bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos na feira do rolo do Jardim Miriam vamos fazer uma garimpa de top aí ó olha só a filha já tá fumegando e a gente vai botar para o lado do vento aí vamos botar a tora na feira tá fumegando mas fumegando de verdade gente ó essa feira fica no Jardim Miriam é só você pesquisar o Jardim Miriam e Poupa Tempo não tem erro e também tá na descrição do vídeo tá localização é só entrar aí ó que vocês vão ver olha que sensacional feira fumegando eu só vou pedir a você que tá chegando agora encarecidamente curte esse vídeo comenta no vídeo compartilha dessa forma você nos ajuda a sempre tá produzindo esse conteúdo porque Jorge a gente ajuda porque eu tô vendo que o vídeo tá sendo bom tá sendo curtido tá sendo compartilhado e comentado e eu vou fazer mais vídeo vídeo desse e o próprio algoritmo do YouTube ver que esse vídeo é bom entrega para outras pessoas também se não tem curtido o vídeo morre passa um tempo vídeo morre ele não compartilha mais com ninguém não mostra para ninguém e às vezes é ruim então por isso que a gente pede para vocês curtir comentar compartilhar e botar torando aí enfim Dora no meio e bota para o lado do vento aí e tamo junto hoje a garimpar já é no Jardim Mira vamos arrochar aqui e torar no meio bora que bora e olha o que eu encontrei aqui que louco galera muito louco isso aqui viu rapaz um engenho daqueles mais brutão ele tem a manivela aqui manual mas dá para você colocar um motor aqui também faz uma basezinha ali ó quantas tem aqui bicho 500 contas limpa então você botou foi você botou foi torando hein não já é para fazer mesmo ele não tá trincadão em nenhum lugar não sério isso é dos antigos aqui ó rapaz isso aqui tem espantado grão que às vezes tá pintado às vezes eu tenho que olhar né tem que observar e o rapaz e o vendedor é nada também cadê a cana para testar é o Nogueira e aí Nogueira Beleza botando torando aí botando é torando para torar aí sim ó cadê a cana para nós deixar o e a cana e na fazenda tirar o sorrinho pode isso aqui eu nunca tinha visto assim que ele não gente tem que ser mais antigo tá com uma basezinho ele foi pintado aí não dá para a gente ver assim a estrutura mesmo como é que tá mas tá bonito você tem contato Nogueira se alguém queira entrar em contato aí para comprar você você quer divulgar fala aí o WhatsApp é 997266265 Nogueirinha o DDD é 11 repete com 11997266265 olha só um Nogueira aí e esse tem mais ainda aí tem mais desse né Toro Nogueira no meio aí ó além de ter um engenhozão desse ele tem panela Nogueira é verdade que panela tem uma velha que faz comida boa justamente perfeitamente é bom para doença anemia quem tem que combinar comida é panela de ferro não tem anemia e mais o teto não vem e né e não só doença nenhuma não pega teto não meu pai morrer com 300 anos só comendo na panela de ferro e é quantas panela aí panela e vareto 50 pontos tem 50 uma dessas aqui é quanto essa aí é 100 pontos 30 30 isso aqui é o que Nogueira é essa é uma questão na tampa é diferente tá bom né coloca o cavão aí coloca o cavão né e a panela em cima né não já a panela e a ideia é porque se pôr a panela em cima não entra oxigênio aí apaga o fogo lá embaixo é o fogo lá embaixo não sei o que deve ser de sair uma tampa coisa diferente olha que legal tem a basezinho muito chique viu gente chique mesmo de verdade eu do outro lado aí do outro lado aqui tem mais a dois é a loja dois é loja dois é uma loja um essa que ela já dois rapaz olha que legal esse aqui usar álcool gel pasta joga aqui o álcool né é como se fosse um forninho também é para esquentar comida no bem-maria ó em frigideira aquilo ali é quanto não quer essa dessas aqui a sujeirinha 20 conta é tapioqueira fazer um pãozinho na chapa tem até ferradura da parte do cavalo ferradura que eu falo que tá só que você compra uma eu já comprei um monte ó aí um gente falou bonito agora como que é o povo fala que dá sorte né mas a sorte mesmo é jesus jesus aceitar jesus como salvador e já era aí já é um mesmo alegria ó e essa ali Nogueira tem duas né tem uma que a basezinho aqui é diferente também na parte de pegar e ela é dos dois lados aí dois lá olha que fruta meu que é muito da hora e se eu achar duro dele mandril olha a quantidade de atividade gente tem uma moça amor só conta sem como não vai coar legal tava aqui que tem com a ferramenta elétrica um enxózinho aqui ó o que é esse peixe veio a paraíba que é lugar a coisa da pessoa só é pertinho de nós lá tem umas rodinhas de ferro ali acho que é para andar em meses é ou não segurar né ali tem tripé o homem tem coisa na aqui na banca viu rapaziada e consigo ventilador antigo ó muito legal Nogueira valeu viu vou andar mais um pouquinho aí do tá morando aí tamo junto no meio legal aqui ó para quem é no mismático e aí patrão só escolhendo aí tá procurando qual patrão da bandeira oi tem bandeira tem e é quanto da bandeira quando ele tem que se devido olha que legal gente aqui é só comemorar aqui olha que legal aqui ó e esse já é completo o coleção meu que legal cara e isso aqui é outra também que oficial aí ela tem a para a história das bandeiras das moedas é como que é aqui olha que legal né é por você pega já o relógio do relógio moedas comemorativas ouro 10 reais ou 10 reais existe essas moedas se quer ouvir sair com a memória tivés comemorativo olha que legal bota dentro d'água não cai água não pô é a prova da água olha que chique aí um kit desse aqui tá quando você vende a conta ele tá aqui 250 250 até que não é tão caro né o pessoal fala muito dessa moeda aqui ó aí você tá todo domingo aqui na feria todo domingo olha vem aí procura o cabo aí e o relógio e o relógio olha esse é a prova d'água virado temperado rapaz o vídeo dele coisa boa original cara parece até um volante aqui atrás um mande em suíça é da Suíça bicha é da Suíça não é ruim não mas deixa eu te falar um negócio e se eu comprei o teu como é que eu vou botar no braço deixa eu mandar um abraço aí manda um abraço para o pessoal de araruna na paraíba eu sou ari eu vou aproveitar e mandar um abraço para toda a galera de igaraci na paraíba que é onde eu nasci e se acredita que o nome da minha cidade antigamente era boqueirão dos costos aí quando foi em 94 se eu não me engano mudou para igaraci mas no meu documento tá boqueirão aí fazer tem hora que eu vou dar nada quando eu vou fazer alguma coisa a minha cidade vizinha lá tá Alambu 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 tá assim que eu vou ter que mudou o nome também para Santa é assim de Santana aí mas aí não aceitaram e voltou para tá acima de novo tem sim bom então é só procurar o homem aí ó de cara da Paraíba também conta errando nós bota para o lado do vento aí tem cedo também boa moeda cedo legal valeu boa senha meu querido e o relógio para nós estourar ó o único problema aqui é o seguinte eu vou usar o relógio como o relógio você tem que passar no relógio e botar para o seu relógio em botar o relógio aqui no vento ou então cola com o duplo passo é valeu boa senha aí aqui é seu também ou é dele é dele no meu nome do canal Passarote no YouTube Passarote é bota torando lá aqui ó tem coisa tem coisa que só abrir Deus abençoe vocês e a rocha aí rapaz aqui tem eletrônico menina aqui tem cabo aqui tem cabo o carro que o cabra precisa aqui o cabra acha não acha não olha deu até rimou né o cabo que o cabra precisar tá aí mano já logo cedo eita menina só desenrolado em e as baterias só para usar mesmo para tirar peça como que é quem é que tá falando que ninguém você me conhece é então não fiz o problema tem outro amor é a hora olha aqui é para usar ou é para tirar peça para vender mas tira peça não tinha para ver que ele não quer ver aqui não é que eu acredito que eu tô vendo hoje acompanhando você vai ser nada aqui ó você não fez no YouTube Facebook galera é Passarote tá minha página segue lá que a gente bota torando no Facebook também e os angados os angados e o cara é show tá lá em São Bernardo lá é legal da hora Oi e cá outra coisa não mas cabo tem cabo tem cabo demais gente olha e a média de quanto preço os cabos aqui depende do cliente porque a coisa mais fora no meio toda eita o homenata mesmo homenata aqui cadê um deixa eu ver deixa eu ver o homenata o homenata mim nome é nada meu Deus do céu fora do meio aqui ó deixa eu ver aí é no YouTube aí ó só não é escrito vou se inscrever aqui ó tem que se inscrever uma todas as notificações galera ó tem que se inscrever tem um negocinho aqui ó inscreva-se agora ele tá escrito com o sininho ativado ó passar aqui ó tá vendo legal hein cara da hora você brilhou agora vai se ver lá vai se ver a rocha lá de tudo para roxar aí vamos roxar eu gostei dessas varas ali ó assim a média de preço é quando depende que é 20 10 5 5.5 com 10 de cinco pontos para cima e os controles os controles 10 qualquer um ó tem controle tem que saber viu menino 10 qualquer um é controle e eu gostei dessas bichona aqui ó e as vara nossa isso é bom para a praia então e é quanto 150 as varas eita meu Deus e essa também também e o bom que ela é telescópica né aí aqui tem os negócio aqui ó os molinetes aí já vai com molinetes e tudo 150 eita cê é doido homem olha que legal vai só as varas para que essas coisas você senta esconde aqui é o molinetes e a gente conversa lá tem que matar o boi tem que matar da primeira palavra depois a gente abre valeu boa senha Daniel ó tamo junto e olha que eu encontrei aqui rapaziada ó o rei do garimpo aí de games jk games cadê o drops games mano ele tava comigo ontem lá em Guarulhos agora agora é Guarulhos ontem e hoje o que ia ia passar o Vicente comigo mas até agora não apareceu tá em Bernando tá em Bernando tá em trocada só editando vídeo que que cê já pegou aí JK homem é desenrolado no game gente ó quem quiser comprar game JK games aí qual que é o contato contato é 119 3473 2009 2009 olha só aqui ó cadê as raridades homem aqui é só a coisa ó você jogou isso aqui Bazarote é Street Fight Street Fight Alpha eu já joguei mais pouco viu JK só só abra aí para nós ver como é que tá o CDzinho ó esse aqui você vai nos achar né ô JK olha meu bem da época mesmo mas ó tá surgindo aí você dá um talentinho cheio de aqui ó e de barriga e legal gente JK game ó e o que mais aí você pega game console brinquedo né O que? A minha mulher já vindo com outro ali, ó. Já pegou outro ali? Torou no meio? Você garipa e botou a mulher... E botou a mulher pra garimpar também, ó. Acabei de mandar ela buscar ali, ó. Mas tá dando demais? Tá dando demais. Ele disse que tá dando, hein? E se chegar em casa e não der, aí a torada foi grande. Aí usa só pra peça, né? Aí só pra peça. Deixa eu ver aqui se tá pesado. Aí, tá. Tem coisa dentro. Que vai que o cara tira tudo de dentro e... É seu cabo, hein, JK. Rapaz. Pode ser? Pode, tora no meio, né? Tora no meio, hein, Jó. Fala pra ela torar no meio. Manda ele fazer tudo. Fala assim, ó. Tora no meio, tora no meio. Olha isso aqui, passarote. Vamos lá. Caraca, meu. O homem é desenrolado, gente. Ô, rapaz, beleza aí? Beleza? Passarote aí, ó. É nóis. Torando no meio. Torando no meio. Ó, só coisa boa. Caraca, JK. Respetível. Zero. Celta. Peguei hoje, gente, ó. Pegou tudo hoje. Chegou cedinho, vai garimpando. Cheguei quatro horas. Então tem campo pra todo mundo aí, ó. Quem quiser trabalhar, o JK vive de game, né, JK? Olha isso aqui, ó. Você vive disso, né, JK? Eu trabalho com isso, ó. Coisa boa, coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa. Olha só as fitas, ó. Só Mega Drive. E o bom aqui é que você pegou o lotinho, né? Chega e... Aqui é trinta e poucas fitas de Mega Drive. Eu já pego tudo em lote, ó. Já pegou o lote, ó. Vendo de Mega Drive. E aqui é um brinquedo. É um brinquedo de época. Parece uma maquita. Sei que não é maquita pela cor. Eu não sei o que é. Eu peguei isso. São transformes. Ó. É um negócio de água, né? Jogar de... Não acho que não é não, hein, pastor. Oxi. Ó. Eu acho que é do Max Steel, tá vendo, ó? Negócio diferente. Negócio diferente. JK, não. Aqui vai um cara aqui dentro, sentada. Então, ele vai sentada aqui e é tipo uma navi. E vai voar. E olha só. Aqui é a bomba atômica. Sei lá. Eu achei um bagulho muito diferenciado. Você quer uma furadeira, parafusadeira. Não parece? Aqui você bota o parafuso, ó. E vai indo, ó. JK, você brilhou demais, cara. Mano. Ó, desejo sucesso para você. Obrigado. Você também. O homem brilha. E tamo junto, viu? Segue ele aí, ó. É, é, é. JK Games. E quem quiser comprar, só entrar em contato pelo telefone que ele deixou aí. É. Tamo junto. Brilha, meu filho. Brilha. Está aí direto, meu. Mas esse meu aqui, ele cristaliza? Hein? Não. Rapaz, tem que cristalizar o meu puro. O meu puro é cristalizado também, meu querido. Eu já, eu já, eu já falei em outros vídeos aí sobre o mel de abelha, mel puro. Inclusive, tem um vídeo com o tio Adão, ele tem mais de quase 80 anos. Eles tinham um negócio lá de mel, lá no Piauí, lá no município de Geminina, no Piauí, e ele mexia com mel. Era uma indústria gigantesca, fazia várias coisas lá. E ele mesmo, o tio Adão, falou que tem que cristalizar. Tem estudo, é só você pesquisar aí na internet e ver se o mel puro cristaliza ou não, tá? Eu fiz, eu falei em outros vídeos, teve gente que criticou, falou que não. Tem a diferença de açucarar e cristalizar, tá? Então o mel puro, esse aqui parece ser puro. É só você pegar isso aqui e deixar ele lá, tipo um meizinho aí, ainda mais nós, nós que estamos na época fria aqui, ó, chuvosa, ele vai cristalizar, se for puro. É obrigatório, tá? Então se alguém perguntar pra você, você que tá vendendo, ou esse mel cristaliza, cristaliza. Você dá credibilidade. Quem não conhece, ele compra o que não cristaliza. A maioria das pessoas que é ignorante, não busca informação, ele compra gato por lebre, infelizmente. E ela tem várias aqui, falou que tá todo domingo aqui, né? Isso. Olha lá, ó. E tá quanto o melzinho desse aqui? É um e meio? Um litro e meio, esse? Um litro. Um litro. Quanto? 50 reais, esse cara. 50 conto, tá um preço bom, hein? O problema do pessoal lá do Nordeste mais antigo é o que acontece. Eles falam que o mel não cristaliza, por quê? Lá praticamente fica pouco tempo lá no Nordeste, o pessoal vende. Não demora lá no Nordeste. Hã? Não demora. Vai embora e lá é quente. É diferente daqui. Por que que você pega lá no... Já teve gente de falar assim, pô, eu peguei lá com meu irmão, lá no Oco do Paulo, lá e chegou aqui e cristalizou. Será que não é bom? É bom. Tem que cristalizar. Tá? 50 reais, ó. Eu acho que eu vou levar um depois. Eu tenho uns... Eu acho que eu tenho um litro em casa que eu comprei lá em São Bernardo. E esse tá bonito, hein? Eu acho que esse daqui é da flor de... De marmeleiro, que chama, né? Marmeleiro. Esse é da... Que flor? Essa aí é do... Porque tem isso também, né? Tem do marmeleiro, tem do... Marmeleiro. Alfazema Braba. Caatingueira. Caatingueira. Tem vários. Esse é da Caatingueira. Esse é. Olha que legal. Esse é Caatingueira. Ó, boazinha. Daí vocês estão todo domingo aqui. Todo domingo. Nesse pontinho ali. Arrocha aí, gente. Bota torando aí, ó. Um litro, 50 reais. E aqui tem a ferramenta que vocês gostam. Olha o homem lá do canal lá, ó. Nós. Top, viu, meu querido? Inscreva aí no canal, deixa seu like aí. E bota pro lado do vento. Dá uma força pra nós aí, Gio Félix Sem Limite. Vem pra lá. Gio Félix Sem Limite, ó. Manda ver. Bota pro lado do vento. Show de bola, viu, gente? Ó, a ferramentinha antiga que tem. Olha pra cidadão. Nem que toque. É coisa que saber. Olha que legal aqui, gente. Toda vez que eu venho aqui na Feira do Miriam, eu acho legal essa banquinha aqui, ó. Que tem muita broca, muita... Muito bits, ó. Tem tudo. Tá vendo? Tem de tudo, hein? Ó o homem aí, ó. E aí, meu patrão. Beleza? Botando, torando aí. Torando. Pro lado do vento. R$3,00, sim. Rapaz, você tora no meio e ainda tora nas pontas, né? Nas pontas, os dois lados. Olha só que legal. Broca 3 por 5. As broca aqui, ó, é 3 reais. 3 por 5. Você pega 3 broquinhas dessa aqui, ó. Por 5 reais, ó. Vem aí pra comprar broca. Olha que legal. O homem que enrola mesmo. Aí aqui as ponteirinhas, os bits, ó. Tem 2 por 5. Tá vendo que legal, ó. Olha que legal. Esse aqui parece que é um pouquinho maior. Será que esses aqui tem imã? Esse aqui tem imã na ponta, ó. A outra segunda tá 60. E a outra mais pra aqui tá... Então, 2 por 5. Aí tem esses aqui pra parede. Tem essa mais longa, ó. É broca que só a B que eu não tenho aqui, galera. Broca pra telhado. Broca pra telhado. Esse aqui, ó. Que é um pouquinho maior. Tem uma pra madeira. Pra lixar. Madeira. Lixar chava. Tem essa aqui, ó. É broca demais. É lixa flap. Disco. Tem um disquinho de corte, ó. Ó, ó. Tá zerado, tá fechado. Disquinho de corte 1,99, gente. 1,99. Vem já nos pacotes, ó. O homem é desenrolado. É só... Vem aqui assim e faz como? Rasga assim, é? É rasga aí e já desce. Dora no meio. Dora no meio. Dora no meio. Assim, ó. Vou até ajudar o homem aqui. Olha lá, ó. Eita. Eita, o homem desenrolado. Olha, gente. Ó, ó. O homem é desenrolado. Aí ali o de... Pra... Pra parede. Diamantar de parede. Dez reais, ó. Legal. Valeu, meu querido. Boa venda aí. Aí tem uma banquinha top aqui também, gente, ó. Que é a banquinha de ferramenta. Aqui a ferramentinha manual, ó. Tem ponteira aí pra... Martelete, chave... Canhão, filhos. Aquilo ali é legal. Pra você fazer traçagem... Em piso. Pra achar os buraquinhos da... Das torneiras, cana... Opa! Como é que tá? Firme? Bom dia. Bom dia. Olha que legal. Muita coisa. Chaves... Portas. Aqui tem a... A ala, hein, ó. E aqui a parte de ferramenta aqui, ó. Ferramenta elétrica. Tem marcelete. Esmerilhadeira. Olha isso aqui, gente. R$ 550,00. Essa aqui é diferenciada, hein. Já vai com os bifes, tudo aqui com as ponteiras. Olha que legal. E R$ 550,00. Pra roda, pra vela, serve pra tudo, né? Toma. Olha isso aqui. Meu, que da hora, hein. Homem é desenrolado. Olha o homem aí, ó. Vê aí, meu queridão. Como é que tá? Você tinha um aí que você me mostrou uma vez? Certo. Não sei se você lembra. Você tinha... Era uma daquela ali, a bateria. Eu não lembro qual que era, rapaz. Era a bateria. Não tem o olho, amigo. Não tem, né? É. Eu achei bem interessante aquela máquina, cara. Agora eu não lembro como que era o modelo. Mas ele tem parafusadeira bastante aí, a bateria. Tudo com frecinho. Coisa boa, hein. Isso aqui é da hora, né? É bacana. Isso daí. Já vai com joguinho. E essa? Essa daí vai fazer R$ 500,00. R$ 530,00. Arita. Acho que quem tem uma máquina dessa marca aqui é o Ursão. Acho que ele tem uma parafusadeira dessa. E é boa também, viu, galera? Isso aqui é um achado, né, bicho? Isso aí é bom demais. Hein? Isso aqui é legal, né? É. Isso aí é bom demais. Isso aqui, para quem trabalha com sentamento de piso aí, ó. E tem dificuldade para traçar os furinhos dos canos, ó. É só usar um desses, né? Isso. Joga para todo cano. Apertou aqui, ó. Joga, manipula, faz aquela marcação no piso, ó. Isso aí corta para os dois lados. Hein? Mais ou menos isso aí, né? Ó. Isso aqui é que nem legume. Vai para lá e para cá. Legal demais isso aí, cara. Esse é o nível. Isso, nível ali. Esse é a bateria? É a pilha. É a pilha. Olha, ele tem um ímã aqui, né? Você pode grudar na... Olha que legal. A engenharia é incrível, gente. Tem coisa que é coisa de louco mesmo. Isso aí é um livro também? É o ciclador de piso. Ah, é aquele negócio de vácuo para você segurar quando o piso é grande demais, né? Rapaz, que legal, velho. Vai na sucção. Tem um nome certo disso aí, eu não lembro agora, não. Olha aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Vamos ver o homem demonstrando ali o negócio, gente. Só não olha para mim ali, porque eu... Não, apesar que eu... Espera aí, rapidinho. Eu estou fininho, hein, gente. Comecei um regime aí, foi 10,9 kg em um mês. É sério, olha. Faz a sucção, ó. Você gruda. Faz a sucção. Ah, aqui tem até a pressão que o bicho... Segura. Está segurando, ó. Pode puxar com você, não. Não sai. Caraca, que legal. Esse vidro aí está grudado, né? É, está grudado. Aí fica aí a semana inteira. Para mostrar para o nosso cliente, né? Ah, olha só que legal, ó. Vidraceiro profissional aí, top. Fique demais, né? Para soltar, aperta aqui, ó. Vai sair o ar, né? Zero aqui, ó. E puxa aqui. Olha o direito. Meu, dá uma hora isso aí. Meu querido, brilhou demais, hein? Tamo junto. Tamo junto. Chega na banca aí, ó. Ele está todo domingo no mesmo lugar aqui, galera. E bota para o lado do vento aí, ó. Eu não sei se esse take aqui vai dar direito, mas... Porque quando tem música de fundo assim, às vezes é ruim. Mas, enfim, se não der direito, o take vai pro ar. Se... Quer dizer, se der direito... Se não der direito, não vai pro ar. Você não vai ver o que eu estou falando aqui agora. Enfim, vamos botar torando que a feira está top hoje. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá? E ajuda nós aí nos comentários também, tá bom? Compartilha o vídeo pra ajudar nós a fortalecer uma rocha. E aí, meu querido, né? Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Não brinca, não. Você sabe de onde que eu vim pra conhecer essa filha pra ver que você é isso? Hã? Não. Eu não quero aparecer, não. Eu não quero brilhar, não. Eu não quero brilhar, não. Eu não quero que mandou uma mensagem pra você que você falou dela que era aqui. Mas a gente veio só com um fã. É, olha que legal. Brilha aqui, eu mando um abraço pra galera. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, quando a pessoa fala assim, é... Que é meu fã e tal. Eu considero você como um amigo. É sério, de verdade. Sabe por quê? Porque, assim, o fã é muito forte, né? Não, é verdade. É, eu acho que... Mas a gente admira você pela simplicidade da pessoa. Então, eu considero um amigo e eu só agradeço aí por abrir as portas lá da sala. Eu não comentei com ela, não, mas na cabeça eu tava com você, eu desço aqui pra ter um passarinho aqui. Não, a gente vem prazer e ele é só porque é esse. Não, vocês estão de brincadeira. Ô, brilha aí, ó. Meu, que legal. Mas lá tem a da... É da pedra, que chama não? Da marreta? Ó, lá tem Goiânia, a feira da marreta. A da marreta, eu sou louco pra ir nessa feira, cara. Todo mundo comenta aqui, eu não... Prazeria tem a feira do olho, setoral, samambaia e assim por diante. Não, mas você veio fazer outras coisas e tal e aproveitar pra... Não, aqui foi por causa de você, através de você. Que legal, já brilhou, ó. Tá bom? Depois você vai ir, vai se ver lá. E a gente não vai usar a Lorena. Eu chamo ela de Loura, o pessoal fala, pô, ela é morena, você chama de Loura, né? Pessoal da Paraíba, ligaram assim. Vai no Piauí, eu gosto disso. E a família dela é do Piauí. Quando tiver lá, manda um abraço pro Luiz. Ó, você brilhou demais. Luiz. Luiz. Ele é o Luiz. Luciano. Luciano e um abraço pra Lorena também, que tá lá em Brasília. Tá nada, ela tá aqui. Ela tá aí? Ah, ela tá aqui. Legal, então, gostando? Sim, deixa eu falar, aí você vai sair tanto, aí você vai... Em breve vai sair. É o que eu falo, vai sair tal dia e aí não dá. Eu tenho uns vídeos, eu tenho uns vídeos, o pessoal viu aí atrás, esse vídeo vai depois do que eu já postei, que é lá de Brusque, é uma feira de antiguidade. Eu fui pra Brusque, quem não viu os vídeos, meu, tem bastante vídeo aí de Brusque, tá muito legal aí. E seu Luiz, Luiz. Mais uma vez, eu acho. Ó, conta aí, eu quero ver, que eu não sei quantas vezes eu peguei na mão dele. Conta aí, deixa aí nos comentários. Valeu, viu, seu Luiz? Valeu, seu Luiz. Olha lá que legal, gente, ó. Eletrônico. Tem muito produto eletrônico, fone de ouvido, caixa, né? Pra quem gosta de som, é a média de quanto aí, patrão? Variado, né? Tem vários tipos de preço aí, 70, 100. Uma dessa é quanto mais ou menos? Decento e pouco? 90 real, olha aí. É, rapaz, preço bom, hein? Olha só, muita caixinha. Aqueles ali é estilo uns antigo, né? Olha que legal. Muito show. Vamos andar aí. Valeu, meu patrão. Muito barulho da briga. Aqui é skate, ó. O homem é desenrolado. Muito skate. E aí, chefe? Como é que tá? Beleza? Torando no meio aí, alemão? Maravilha, maravilha. O homem é do skate. É peça, é manupensão, é shape. Que chama, alemão? Shape. Shape ele tem, ó. Tem tudo para o seu skate. E muito mais. E muito mais. Aí sim. Opa, beleza? Eu assusto você lá no Piraípo, todo canto. Botando Torando. E aí, beleza? Tamo aí na luta, né? Você é da Paraíba, né? Sou da Paraíba. Que lugar? Sou de Garaci. Garaci. Minha esposa é de Esperança, perto do Campo. Legal. Foi um prazer, viu? Tudo de bom. É nóis. Olha aí, ó. Tá gravando aí? Tô gravando. Você vai brilhar lá. Assiste lá que você vai ver. Olha as rodinhas. Olha, alemão. Aqui só botar o rolamentinho, um de cada lado. Não, rolamento. Tô montando aqui, ó. Legal, ó. Foi feito no torno isso aqui, ó. Deixa eu ver ele montando ali, ó. Vai mostrar aqui, ó. Em breve, em breve. Ah, que apareceu na televisão. A hora que aparecer a maioria do pessoal que eu vejo, fala assim, que eu gravo, né? Você vai postar que dia, gente? Se inscreve no canal e ativa o sininho e assiste os vídeos. Aí você vai ver. O mais da hora é a surpresa. Entendeu? Dá uma força lá pro Pacano. Tem lá. Dá uma força lá pro Pacano. Tem tudo lá. Não é uma cortada, não. É, dá uma força lá pro Pacano. Olha aqui o montando aí, ó. Cadê, alemão? Esse aqui foi feito do torno, hein, alemão? Aqui é igual o Faustão, fala. Quem sabe faz ao vivo. Ah, faz. Olha isso. Né? Enrolamentinho, pá. É, um skate misturado. Peça nova, peça usada. Mas tu anda também, alemão? Não, ando, não. E dá um rolezinho. Mas tu dá uns galzinhos também? Dá um rolezinho também, né, filho? Caraca. É. Um metro desenrolado. É nóis, Pacano. É nóis. E a banquinha dele também. Agora passa ali no game lá, ó. No game. Game. Fala que tá tudo que quebrado. Tem game, tem tudo. É bagaceira toda, gente. É bagaceira toda. É, Marinho. Fala no YouTube aqui, pô. Pra onde? Olha os games aí. O homem tem game que suavei, ó. Ave Maria. O JK já deve ter passado por aqui. Porque o JK tá aí na feira hoje, ó. Já deve ter dado uma estourada aí. Muito legal, viu? Valeu, alemão. Boas vendas aí pra vocês. Tamo junto. Show de bola, viu, gente? Agora vamos entrar ali na... Naquela... Na ruinha ali. Vê o que que tem de novidade pra aqueles lados de lá. Celular tem que saber, ó. Aqui tem umas ferramentinhas antigas. Tem umas coisas antigas aqui, ó. Tem umas coisas diferentes. Aqui tem um negócio diferente, rapaz. Ô, isso aqui é do que, homem? Esse é um pedal, pô. Esse é um pedal de bicicleta? É um... Ah, eu pensei que era um chinelo, pô. Oi, gente. Eu pensei que era um chinelo, você acredita? Que eu... Ah, é um pedal de... No YouTube, pode? Pode. Pode ou não pode? Pode. Pode ou não pode? Pode? Ah, então tá bom. Aqui é o lugar da bagaceira. É o lugar do que, homem? Da bagaceira. Da bagaceira. Aí, falou a minha língua. Rapaz. Aqui tem tudo que é bagaceira. E eu pensando que aquilo era um chinelo, olha. Tu já viu isso? Se o cara quiser, pode pôr no chinelo. Imagina andar com um bicho desse aí no pé. Aí é quanto aquilo ali? É de baratinho, pô. 20 e conto. E aquela caixinha ali, tem o que ali dentro? Ali é pra ficar com cobra dentro. Cobra. Vende negócio na feira. Cobra, cobra. Cobra, entendi. Pegar cobra por dentro. Ah, é aqueles caras que fica assim, que fica lá no meio da rua lá e fala, ah, vai sair a cobra, vai não sei o quê. Por isso que o povo fala assim, ah, esse aí fala mais do que o ônibus da cobra, né? Porque o cara, aqui, já viu na pracinha que o cara chega e fica assim, ei que não sei o quê que a cobra vai sair agora, ei que a cobra vai sair e essa cobra não sai. Todo mundo acho que já foi enganado pelo homem da cobra. É daquilo ali, né? Eu já vi que as caras não veem que tem a cobra dentro. Não tem cobra não. E se a gente ficasse aqui, o povo ia assistir o vídeo até a cobra aparecer a cobra. Eu ia vender minhas cores todinha antes da cobra chegava. Da hora. Valeu, meu querido. Eu vou andar pra ali, ó. Vou andar. Gente, que legal. Feira do rolo é isso, gente. Isso aqui é cultura, é um prazer estar aqui e é bom demais. Aqui é vaso, opa, tu é esses vasos? É feito de cimento. É você que faz, seu esposo? Olha que legal, meu. É um trampo bonito do homem. E a média de quanto aí? 60, 30, 40. 60, 30, 40, gente. Olha, tem de todo preço. Legal demais, balde. Tem uns baldezinhos. Aqui tem algumas coisas também. Nós vamos entrar já pra ali, galera, ó. Coisa legal por aqui também. Serramentinha. Olha o outro engenho aqui, ó. Olha o outro engenho aqui, ó. Engenho bonito. Quanto que é o engenho, patrão? É seu aqui? Ô, patrão. É você que tá aí? É aí, meu. E o engenho aí é quanto? Bora. Esse tá bonito, hein? Tá bonito, 150. 150? Botou pra moer agora. Rapaz. É bonito demais o bicho, hein? Essa música tá atorando nós ali, hein, bicho. Rapaz, tá ganhando dinheiro com isso, hein? Ainda bem que... Hã? Rapaz, pra caramba, né? Ainda bem que... Olha aí, deu uma paradinha e agora voltou de novo. Olha os martelinhos. Aí você divide com o pessoal do buscador. É. E essa bichinha aqui? Rapaz, eu pedi nem sei quanto nela, cara. É uma prensinha, né, meu? Tem uma maior que essa. Olha que legal. Isso aqui é maior. Bem diferente, hein? Era de óleo, né? É. E é óleo, velho. Olha que legal. Mecanismo bem... Bem feito mesmo. A gente vai olhar a cirúrgica aí pra nós ver o que você tem de novidade. Tem coisa que saber. Bomba d'água, olha. Aí você tá aí todo domingo agora, domingo. Não, não. Eu fico mais no sábado e em Sobernado lá. No sábado? Não. Eu fico mais em Sobernado. É porque eu vim pra cá porque choveu. Eu vim pra cá. Ah, mas você vai mais em Sobernado dia de domingo. Dia de domingo. É fácil. É pra chegar lá, Passarote. Beleza, valeu. É pra chegar naquela feira. É fácil. Rua Tocantina, a feira de São Bernardo. É só pesquisar aí. Tá? Rua Tocantina. Valeu, meu querido. Ó, aqui tem muita coisa também. Tem aqui, hein? Já quer o adesivão? Pode colocar no carro? É, pode colocar onde você quiser. Ó, coloca no lugar mais visível possível. Brilha aí, meu irmão. É nóis. Brilha. Ó o outro homem aqui que perguntou. Ó, eu tô gravando. Aí o outro homem perguntou o endereço da feira. É Rua Tocantina, a feira de São Bernardo. São Bernardo tava querendo ir lá. Tá bom? Porque se não perde... Se não perde o roteiro aqui da... Do vídeo, né? Ah, beleza. Pronto, deixa eu dar um adesivo pra uma aqui. E quem eu encontrar aqui, eu dou um adesivo, viu? Quem eu encontrar aqui. Obrigado. Vamos botar Torano. Valeu. Vamos arrochar, gente. Ó, aqui o homem tá montando aqui, tem brinquedo. Na verdade... Tem coisa que suavei. Pano de prato. Olha que legal. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Ô, seu Zé. Seu Zé. Por que que os caras falam zero bala? Zero bala porque o negócio é bom. É bala de verdade. É bala de verdade. Zero ou é o quê? Não, é porque é zero bala. Ah, é porque depois que a bala explode, já era. Depois que terminou a bala, usou. Já era. Ah, por isso chama zero bala. Aí chama zero bala porque o negócio é bom. É, rapaz. Porque em feira todo mundo fala, é zero bala. Mas aqui é bala com garantia. Mas não é bala, não. É contadeira de... É aquela ali que ele falou que é zero bala? É, pode ver. Rapaz, tamo na banca do seu Zé aqui, gente. Não, mostra a correntona. Bahia K. Bahia K. Mostra a correntona. Bahia Casa, tá tudo em promoção aqui, ó. Homem dele, hein? Ó, bujão é 200 conto por aí. 200. Aqui eu tô fazendo 140. Ô, Cinto. Aí, ó. Mas eu compro a 105, ó. Esse tá cheio de gai. Você compra o bujão e ganha o gai. É, assistindo simultâneo. Jogando o jogador por lá. Naquela trinca ali você vê um canal. Nessa trinca você vê outro. Roberto Carl tá aí também. Guaiarmuda e o Roberto Carl todinha. Viu? Igual o cantor Juntos. Zé Augusto. Meu, você não vale nada, viu, cara? A cortadeira do homem, eu vou fazer 400 pra você não chorar. Não, que não, Lelo. Não, é 400. Ele falou que era zero bala. É zero bala. É zero... Olha lá a cortadeira que ele tá falando que é zero bala. Gente, aqui tem algumas coisas, ó. Zero bala pra ele aí. Vai dizer que... Hein, seu Zé? Zero bala. Zero bala. A marreta custa 80. Aqui só paga 20. Só 20? 20 reais eu levo a marreta. Mas isso aqui... E ganha o cabo. Ei, mas marreta e taladeira você tem que dar de graça pro cabo. Porque hoje no dia ação o cara trabalha o dia inteiro com a bicha dessa. Não, mas essa é gostosa. Você compra a marreta, ganha o cabo e ganha o potenteiro. Esfrega a corrente na cara. Esfrega a corrente na cara dos cabas. Só não leva. Esfrega. Olha, o homem só anda na moeda, gente. A corrente não leva. É no dólar, é no dólar. É, é uma tipo dólar. Vamos ver aqui o que você tem de novidade. Tá tudo de provação. Pô, aquela chave ali é legal. Essa aí, ó. É uma RISC. Ela é americana, essa chave. Deixa eu ver. Quanto que é? Deixa eu ver se ela é americana. Olha, gente. Essa chave americana paga só 80. Sério? É. 80 quanto leva. Tá filezinho, hein? E essa lima ali, ó. Lima, o pessoal gosta de fazer faca, ó. É uma limona grande. É só vir na feira aí, gente. Pô, tá atorando aí, ó. Não, pô. Mas não é pra vender? Muito legal, né? Ó, esse aqui é coisa nova. Cuidado, não aperta não, seu Zé. Ah, isso. Mas não é arma não, é parafusadeira. É pra parafusar. É parafusadeira. É parafusadeira. E esse aqui é para drywall. É. Isso é o parafuso. Já vem assim. Você já encosta assim e já... E já... Caraca, legal. Custa 800, vai 250, tá vendo? Chique, hein, ó. É chique, é bala também. É zero bala. É zero bala. Aqui tem umas caixinhas. Parafusadeira, parafusadeira, tem tudo aqui, ó. Bem legal isso aí, viu? Viu? E ali você tem os usados, né? Sim, saco. As marcas. Quanto ali? Bateria faz 200. 200 ali, ó. Custa 400, faz 200. 200 ali na bateria. Oi? Quanto? 60. Tá atorando no meio. E aqui tem as partes elétricas, aqui, ó. As partes elétricas, aqui é... Quanto que é aqui, seu Zé? Essa aqui é mais barata que é usada, né? Essa aqui paga só 100, ó. Só 100. 100, que não sei, ele leva uma marquita, furadeira e parafusadeira. Isso aqui tá faltando a parte do mandril dela, né? É, essa é assim mesmo. Vai rodando aqui, ela vai aparecendo. Ah, entendi. Aí tem por quanto aí? E tem marquita também, ó. 150. Mas, pera aí. Marquita que corta piso. Essa é marquita aí? É marquita. 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 Marquita só 150. Original. Original. E ganhou disco. Ô, véi duro, menino. Ficou para curadeira e ganhou disco, ó. O véi tá duro. Curar parafusadeira. O véi tá duro? Não, duro não tô não, mas tô precisando dinheiro. Não, eu falo duro batendo seco. Não, batendo seco o problema é a liga para amarrar o dinheiro. Porque não tá tendo a liga. É a liguinha. A liguinha que tá difícil. Aí sim, olha só, gente. O dinheiro a gente tá levando nas peruas agora. Nas peruas. Arrocha aí, gente. Arrocha aí. Arrocha aí. Vem aí na feira que é da hora. É sucesso. E quando eu furar um... Comprar um atlete desse, tu leva o baixinho também. Leva ele de graça? Leva o baixinho de graça para trabalhar lá, ó. Valeu. Tamo junto, seu Luiz. Tamo junto. Da hora, da hora. Aqui tem muito sapato, gente, ó. Sapato, brinquedo. Motor. O tamanho dessa chave grifo ali. Gigante, hein? Vamos ver por aqui o que tem de novidade. Olha aí um vasinho. Um vasinho de... Um vasinho de brinquedo, hein? Opa. Opa. É coisa que só abrir aí. Quando não seja ele tá bom. Mas domingo... Maquininha de costura. Bom, aqui já estamos finalizando essa parte desse vídeo aí, galera. Olha que legal. Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A feira do Jardim Mira. É... A gente tá no Jardim Mira, gente. Se você pesquisar aí Jardim Mira, já é São Paulo. Fica aqui em vista com o Diadema. Bem em frente, pouco a tempo aqui, ó. A feira começa lá na pracinha lá, ó. Tá? Então espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um top aqui pro canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Bota pro lado do vento aí, ó. Foi muito legal. Bem divertido esse vídeo. Tem muita coisinha aí, ó. E a feira tá fumegando, ó. É gente que só abri aí, ó. Curte, compartilha. Comenta. Que isso é muito importante pra nós, tá bom? A gente continua com esse trabalho aí maravilhoso. Divulgando as bancas e divulgando as feiras. Forte abraço. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.